Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Amém 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 Música A CIDADE NOVA No mundo, ninguém mora Mas me falo, não se engano Mas me falo, não se engano Mas um jeito, eu me deixo de morto Mas um jeito, eu me deixo de morto Música 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 o 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 Singha, Salim, Ushih Khawaz, Shifabidavad Yeah, yeah Sand tharôpa van re khatir laakho dukhuda se vana Sand tharôpa van re khatir laakho dukhuda se vana Khoaji Khoaji Arari Azari Oyakachi Ara Arari agric appel Jund chandá bundaní, meká no túra da baní Jund chandá bundaní, meká no túra da baní Jund maçadam ápásagreixa, kariá dôno a da baní Jund maçadam ápásagreixa, kariá dôno a da baní Jund chandá bundaní, meká no túra da baní Jundin maçadam ápásagreixa, kariá daste tome Jundin maçadam, meká no túra da baní Jundin maçadam ápásagreixa, kariá d damned át sé Jundin maçadam ápásagreixa, kariá d Marcus, moutun maçadam ápásagreixa, kariá dheus Kariá dôno a da baní Kariá dásagreixa, kariá dabiá essa baní Música 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 Se inscreva no canal. Amém Amém A CIDADE NO BRASIL Mãe chori jô dhána kí, mãe ô kathá su mil gó lé Arre, mãe bhi kai karu ghaab ko dê se bale bade gyor lé Mãe chori jô dhána kí Mãe chori jô dhána kí